Eu sou o Miguel Chefe dos Anjos das Falanges Lá do céu Dá-me Tua força, dá-me fé Pra prosseguir Neste caminho que escolhi Eu sou o Miguel Chefe dos Anjos das Falanges Lá do céu Dá-me Tua força, dá-me fé Pra prosseguir Neste caminho que escolhi Meu São Miguel Em Teu jardim peço licença Para entrar Das Tuas flores com carinho Eu vou cuidar Sementes boas vou plantar Meu São Miguel Daí-me coragem Segurai a minha mão Para cumprir minha missão Meu São Miguel Aqui e agora eu peço a Vossa proteção Dá-me coragem Dá-me coragem Segurai a minha mão Para cumprir minha missão Eu São Miguel Eu sou o Miguel Que a Vossa graça Que a Vossa graça se estenda Me acompanha São Miguel São Miguel Abaixo pra me sustentar São Miguel A frente pra me defender São Miguel Atrás para me proteger A direita e a esquerda A direita e a esquerda A direita e a esquerda Pra me acompanhar São Miguel Abaixo pra me sustentar São Miguel Acima pra me iluminar São Miguel São Miguel São Miguel Aonde quer que eu vá São Miguel 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 Aonde quer que eu vá São Miguel São Miguel São Miguel São Miguel São Miguel São Miguel Aonde quer que eu vá São Miguel São Miguel São Miguel São Miguel Eu peço por favor, protege-me aqui, em todo lugar. Obrigado.